Olá, eu sou a Rafaela e eu sou modelo. Eu trabalho como roteirista, sou formada em jornalismo e adoro escrever. Eu gosto de andar de patins, dançar, ler e ir ao teatro. Eu gosto de andar de patins, dançar, ler e ir ao teatro. Eu gosto de andar de patins.